Tá bom, então. Bem, quero cumprimentar os deputados, deputada, nossa reunião que acontece nesse momento da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Eu coloco em primeiro lugar, em discussão e votação, a ata da oitava reunião ordinária. Quem concorda, permaneça como está. Aprovada, então, a ata. Nós temos três matérias na ordem do dia. Eu solicito se vossas excelências autorizam que nós coloquemos um projeto de lei de autoria do deputado G.R. Comperi, a matéria é relativamente simples, relatoria do deputado Ismael, e temos também um requerimento. Podemos considerar isso? Tudo bem? Extra falta? Se não for um projeto polêmico, deputado, podemos colocar. E os requerimentos, se forem rápidos também? Sim, sim. Ok, então. Então, vamos passar a palavra agora já ao deputado Fernando Kremen, ele está conosco? Não está ainda? Não, deputado Fernando ainda não está presente. Ok, então, eu farei a relatoria dos demais PLs que estão sobre minha responsabilidade para agilizar. Primeiro, o projeto de lei que trata a matéria é com relação ao PL 4749 de 2021, que institui o programa de distribuição gratuita de absorventes higiênicos para as estudantes de baixa renda em ciclo menstrual, matriculados na rede pública estadual de ensino. Essa matéria foi enviada pelo poder executivo, institui esse programa, como foi já mencionado. O programa a ser criado traz como finalidade promover o bem-estar e a saúde das estudantes de baixa renda, garantir a frequência escolar durante o ciclo menstrual e diminuir a evasão escolar. Para efeitos desse programa, serão consideradas estudantes de baixa renda, aquelas em que a família esteja inscrita no CAD único do governo federal. A matéria foi lida em sessão plenária do dia 14 de dezembro, agora. Foi aprovada em reunião conjunto da Comissão de Constituição e Justiça e Finanças e Tributação e foi encaminhada agora para a Comissão de Educação. Quero só lembrar que, em 2019, a deputada que institui e define diretrizes para a política pública menstruação sem tabu de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos e adota outras providências. Nesse PL foi apensado e está tramitando conjuntamente o PL 261 da autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre matéria também semelhante. Essa matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Educação e agora está na Comissão de Direitos Humanos. Em 9 de agosto foi realizada uma audiência pública conjunta entre as duas comissões, a de Educação, Cultura e Desporto e a Comissão de Direitos Humanos. Eu quero destacar que é importante o debate sobre as dificuldades que as pessoas que menstruam enfrentam pela ausência de condições financeiras e sociais para viver com dignidade e liberdade durante o período menstrual. É importante destacar que, segundo a ONU, são 10% das meninas que perdem aula quando estão menstruadas. Na perspectiva da pobreza menstrual, essa é uma realidade que vai desde a falta de acesso a produtos adequados para o cuidado da higiene, a questões estruturais, como a ausência de banheiros seguros e um bom estado de conservação e até o saneamento básico nas cidades e comunidades. A garantia de uma higiene menstrual digna a todas as mulheres possibilita não apenas a igualdade de gênero, mas também a melhoria da qualidade de vida que envolve a perspectiva de cidadania e direitos humanos. Os dados apontam, segundo dados aqui disponibilizados pela UOL, o site da UOL, em Santa Catarina a realidade não destoa e há coletivos atuando onde o estado não chega, acolhendo mulheres e meninas, distribuindo absorventes e produtos de higiene e propagando a ideia de que menstruar é natural e carece da atenção do estado para subsidiar a dignidade neste ciclo. Na audiência pública citada, ouvimos diferentes relatos sobre o uso de diferentes materiais alternativos para suprir esta ausência. Diante dessa realidade, conforme a recomendação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, em dezembro de 2020, precisamos superar a pobreza menstrual no nosso país por meio da garantia às meninas e mulheres do direito de ter acesso a absorventes, coletores e tampões íntimos que garantam a higiene e dignidade menstrual. Bom, meu voto, então, diante de toda esta análise, resumindo, colegas deputados, é pela aprovação do projeto de lei 474 de origem do Executivo, dando sequência à sua tramitação regimental. Quero destacar ainda que nós teremos um aporte de 4,3 milhões de reais por parte do Executivo Estadual e que as escolas serão responsáveis por garantir a oferta dos absorventes, perfazendo um percentual, segundo o projeto, de 15% das meninas, de alunas, num total de 185.218, segundo dados da Secretaria de Estado da Educação. Eu abro o debate para que possamos discutir o tema, coloco em discussão. Presidente, primeiro, boa tarde, boa tarde, deputado Ismael, meu grande amigo Silvio Drevec e, eventualmente, mais os deputados que queiram, que estejam aí. Uma coisa que está escrita aqui na emenda, a frase principal, o que seria baixa renda? Quais são os critérios de baixa renda, presidente? São os alunos cadastrados... Normalmente, isso normalmente já tem uma definição do que é ser baixa renda? Isso já tem um conceito pela parte social? Como é que vai ser isso aí? Então, segundo o projeto do Executivo, baixa renda dentro do CAD único, o CAD único é o cadastro do CRAS, Cadastro Único da Assistência Social. As famílias são cadastradas de acordo com a sua vulnerabilidade social. Então, nós temos várias faixas de renda, desde famílias que sobrevivem com R$ 80,00 per capita a rendas um pouquinho maiores, mas não são todas as famílias que conseguem se cadastrar, somente as famílias cadastradas no CAD único da Assistência Social. Está respondido. Obrigado. Ok. Ainda em discussão? Então, não havendo quem queira discutir, eu coloco em deliberação, quem concorda com a matéria, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado, então, por unanimidade. Ainda a bolsa estudante para os alunos regularmente matriculados no ensino médio das escolas da rede pública estadual de ensino. Essa situação, esse projeto prevê os alunos beneficiados, os matriculados no ensino regular ou na educação de jovens e adultos em uma unidade da rede estadual, rede pública estadual de ensino. Eles precisam atingir, no mínimo, 75% da frequência. As famílias também precisam estar inscritas no CAD único, que é o Cadastro dos Programas Sociais do Governo Federal e selecionado anualmente mediante a variação do grau de carência socioeconômica, respeitando o seu limite orçamentário. A emenda modificativa aprovada na Comissão de Constituição e Justiça foi acrescentada na emenda que o aluno beneficiado pelo bolsa estudante reprovado no ano letivo ficará impedido de receber o benefício nos anos subsequentes. A matéria foi lida no dia 30 de novembro, foi aprovada na CCJ e a referida emenda aditiva acresceu o parágrafo único ao artigo 4º do PL, prevendo que o estudante beneficiado com a bolsa que reprovar ficará impedido de receber a bolsa, como eu falei, nos anos subsequentes. também foi acrescentado um parágrafo único ao artigo 8º, prevendo que as disposições constantes da lei somente produzirão efeitos até 31 de agosto de 2024. Esse segundo dispositivo acrescido tem a intenção de estabelecer o prazo de três anos para a validade da lei. Bom, então, nós tivemos em 15 de dezembro a Comissão de Finanças, que aprovou a matéria e veio para nós. Eu quero destacar ainda que o Plano Nacional de Educação, sob a Lei nº 13.005, e o Plano Estadual de Educação, a Lei nº 16.794, também tem como meta a ampliação do ensino médio em duas metas, a meta 3 do Plano Nacional e a meta 3 do Plano Estadual, que preconizam universalizar, ou seja, 100% dos alunos, até 2016, o atendimento de toda a população dos 15 aos 17 anos de idade e elevar o período de vigência deste plano à taxa líquida de matrículas de 90% dos alunos. Bom, temos um debate de que é necessário conciliar a educação e trabalho, e é realidade para muitos jovens que já encontram-se em idade legalmente permitida ter um emprego. Precisam estar no mercado de trabalho, ter uma renda para sustentarem a si e a sua família. Diante desse quadro, um número significativo de jovens acabam encontrando grandes dificuldades para priorizar seus estudos, sendo que uma parcela significativa não inicia o ensino médio ou não conclui quando inicia. Para tantos estudantes trabalhadores, esses não dispõem das mesmas condições de uso do tempo e dedicação aos estudos como fazem os estudantes que não trabalham. Ao contrário, articular escola e trabalho é uma medida real que os afeta. Sem estratégias pautadas na promoção da equidade e da justiça social, a simples oferta da vaga escolar não resolve. de um lado, jovens que menos são obrigados pela necessidade de trabalho dedicam-se menos aos estudos. De outro, jovens que com poucas chances de escolha e margens de manobra dividem seu tempo entre diferentes jornadas de trabalho e estudo. Segundo os dados do portal Qualedu, em 2020, o percentual de desistência foi de 4,1% em Santa Catarina e o percentual de reprovação 11,3%. O mesmo portal mostra 26% de distorção de idade aos estudantes matriculados no ensino médio. Bom, eu quero ainda destacar que nós garantimos ainda no plano estadual de educação 2015, também numa emenda grifada no texto da lei onde diz fomentar programa voltado à permanência bolsa de estudo 12 anos de inovador. Bom, isso aconteceu na emenda que foi acrescida ao plano estadual em 2015 e também agora, este ano, nós temos uma emenda que foi acatada pelo... uma emenda que foi acatada pelo relator e também acrescida à lei de diretrizes orçamentárias e foi sancionada pelo governador. Cita a emenda no artigo 9º parágrafo 1º da LDO, inciso 1º, o Estado de Santa Catarina prestará assistência financeira na forma de bolsas de estudo e definida por lei complementar aos alunos regularmente matriculados no ensino médio nas escolas públicas estaduais para conter a evasão escolar. Bom, então, eu faço esse relato para que possamos compreender que essa matéria já vem sendo trabalhada há muito tempo, né, desde 2015, no mínimo, já garantimos na LDO. Temos também a prerrogativa de que no nosso, nesse período de 2021, eu apresentei um projeto de lei que cria a Bolsa Ensino Médio com o mesmo valor que o governo aponta de meio salário mínimo e aproveitamento escolar, assiduidade, mas nós também acrescentamos no nosso PL atividades curriculares ligadas à base nacional comum curricular. Todavia, devido ao pouco tempo que temos para aprovar a matéria hora relatada e viabilizar a implementação do programa no ano que vem, eu defendo que seja aprovada a redação original do PL com o acréscimo da emenda na CCJ. Eu quero dizer ainda que continuaremos fazendo debates sobre esse conteúdo porque ele é fundamental para garantir a permanência dos estudantes, mas precisamos cada vez mais aliar a contrapartida do estudante ao recebimento da Bolsa, ou seja, no meu projeto de lei eu defendi assiduidade, aproveitamento escolar e projetos de pesquisa que vão dentro das diretrizes da BNCC e do território catarinense, desde leitura, escrita, educação ambiental, envolvimento com a comunidade, direitos humanos, inclusão, ou seja, todos aqueles. Quero destacar ainda que após o projeto de lei chegar na comissão de educação, nós acrescentamos, estamos aqui relatando que teve uma emenda aditiva do deputado Marcios que acrescentou também no artigo 4º que o estudante tenha que atingir a média 7º e tenha comportamento adequado respeitando professores, colaboradores e alunos. E uma outra emenda do deputado Sargento Lima que visa alterar o inciso 2º para estabelecer a assiduidade mínima de 90%. Uma outra aditiva que visa acrescentar o inciso 5º ao artigo 4º para estabelecer que o estudante tenha que atingir a média 7º Então nós tivemos várias emendas aqui. Ante o exposto o voto é pela prejudicialidade das duas emendas aditivas pois a emenda aditiva de conteúdo similar já foi rejeitada na CCJ e pela rejeição de emenda modificativa. Então eu voto pela aprovação do projeto de lei original com a emenda aditiva das folhas 76 dos autos já aprovada na CCJ com a inclusão de uma subemenda modificativa visando estabelecer que a lei produzirá efeito não 24 de agosto que teve um erro aqui do governo porque o ano não termina em agosto termina em dezembro então nós acrescentamos esta emenda inclusive com aval do governo de que se estende o prazo para 31 de dezembro de 2024 dando sequência a tramitação regimental é esse o meu parecer colegas deputados e deputada eu coloco em discussão deputado Vicente deputada Luciane esse esse projeto tem tudo para ser um uma uma ajuda difícil depois de tirar ou seja é algo que vai ficar perene é difícil quase que impossível não dar essa ajuda né então alguns programas até do governo federal quando foram instituídos se fez uma série de contrapartidas por exemplo para se dar recurso para uma família de baixa renda cadastrada tal se dava x reais por criança desde que era fosse feito pré-natal desde que a família levasse para fazer os exames pré-natal isso depois foi tudo alterado e não há mais necessidade hoje de se fazer qualquer tipo de prestação de contas de como está sendo utilizado o recurso ou seja não existe mais contrapartida simplesmente é repassado com questão por essa questão social no seu ver no seu modo de agir como como deputada como relatora como cidadã a senhora acha que essas essa argumentação da contrapartida do estudante isso é razoável ou não então respondendo o seu questionamento o meu projeto de lei que é bem anterior a esse do executivo e se nós tivéssemos tempo inclusive eu gostaria de trabalhar melhor embora eu entendo que o governo pode regulamentar após a lei aprovada eu defendo a contrapartida e eu defendo a contrapartida com base em alguns projetos que nós acompanhamos nas escolas e que estão dando certo nós temos programas de pesquisa como eu falei educação ambiental tem projetos muito interessantes que o aluno vai no contraturno da escola tem um envolvimento com toda a comunidade escolar também se envolve do ponto de vista da aprendizagem da comunidade tem uma série de outros projetos eu defendo a contrapartida porque eu entendo inclusive que a contrapartida é educativa ela educa o sujeito para receber essa bolsa mas sabendo que esta bolsa ela é o governo abre mão de outros investimentos para garantir que esse sujeito tenha esse benefício então a gente precisa construir a ideia da valorização da dedicação do acompanhamento mas também nas minhas andanças nas escolas eu percebi que muitos alunos sim abandonaram o ensino médio para fazer bico é isso que eles dizem eu tenho que fazer bico para ajudar em casa porque a minha mãe diz tu já é grande tu tem que ajudar a trazer comida então acho que meio salário mínimo não é pouco nós olhamos alguns estados aqui fizemos um comparativo alguns estados tem uma bolsa menor que bom que aqui Santa Catarina está propondo um valor anual de 6.250 o que dá em média meio salário mínimo mês eu defendo então e acho que é um avanço investir no sujeito na educação é sempre um bom investimento mas eu defendo a contrapartida e acho que nós não podemos abandonar essa ideia mesmo com o projeto sendo aprovado nesse patamar nós podemos provocar a Secretaria de Educação para regulamentar para que haja uma contrapartida um acompanhamento melhor dizendo mais de perto por parte das escolas é isso que eu defendo deputado é porque assim é algo é algo realmente complexo nós estamos nós estamos fazendo o mesmo de que alguns programas nacionais que foram instituídos e é impossível hoje pensar em retirar então se não tiver contrapartida vai ficar difícil vai ficar muito difícil porque a gente sabe o quão vulnerável é fazer a fiscalização desse tipo de situação isso aí eu acho que deveria ter uma uma regra transitória estipulando até a retirada de determinada pessoa que não cumpri meta por exemplo eu acho que nessa regulamentação vai ter que ter isso se não tiver assiduidade se não apresentar nenhum tipo de trabalho decente para receber esse tipo de ajuda fica difícil senão a gente tem que encarar isso como um programa de renda e pronto é isso que na realidade que para mim está acontecendo na realidade é um grande programa de melhoria de renda de distribuição de renda eu tenho as minhas dificuldades vou votar a favor não tem dúvida né mas tenho a cá minhas restrições e as restrições são de como fazer a fiscalização ok ainda em discussão minha presidente sim primeiro quero desejar aí um bom apetite ao nosso amigo deputado Vicente Caro Preço ele não terminou de almoçar ainda aqui do meu lado o deputado Fernando Kreling a deputada Ana Capagnolo desejando aí bom apetite deputado com relação ao projeto obviamente que também votaria a favor o deputado Vicente tem tem toda razão em questionar como haverá um comprometimento do próprio estudante da própria família nós estamos passando num período no Brasil interessante principalmente aqui na região sul todos os dias nós ouvimos que a o setor privado está procurando mão de obra na indústria no comércio na prestação de serviços todos os dias jornais rádios redes sociais etc e não há mão de obra para preencher essas vagas porque um dos problemas é a falta de conhecimento ou seja quando vai ser para ser contratado não tem a mínima condição de enfrentar o trabalho diante do nosso avanço tecnológico no mundo todo e no Brasil não é diferente para um trabalho operacional hoje dentro de uma indústria é necessário conhecimento porque as máquinas a maioria são digitais então eu me pergunto aonde nós estamos errando aonde vamos colocar aí todos os governos mas principalmente no ensino médio que é a grande evasão primeiro que não há interesse na minha avaliação de uma grande massa de estudantes faz um ensino fundamental meio que forçado quando vai para o ensino médio a grande maioria ou seja grande parte desse percentual já não procura a matrícula do ensino médio os que fazem a matrícula estudo um ano dois quando muito e nós já ouvimos os números aí apresentados pela própria relatora e presidente da comissão a deputada Luciana então nós precisamos ver aonde está aonde estamos falhando ou é com os métodos de ensino ou é com as disciplinas que não contemplam o que o mercado está pedindo ou a falta de estereço ou falta de estímulo para nós mudarmos essa situação nós só vamos mudar o Brasil e não vai ser a curto prazo se houver um comprometimento dos governantes em apostar no conhecimento não apenas com recursos mas sim com estímulos para fazer a diferença eu não vi até agora com todo respeito aos pré-candidatos a presidência da república falarem na educação falarem no conhecimento como proposta de longo prazo eu estou falando de uma geração de 25 anos é assim que aconteceu nos países desenvolvidos um simples exemplo exemplo da Espanha da Coreia do Sul podia falar de outros porque que a Alemanha é um país desenvolvido e vende tecnologia vende conhecimento para outros países porque investiu apostou mas entra na linha que o deputado Vicente falou tem que haver um comprometimento de contrapartida isso vai criar oportunidades para nossos jovens é difícil é difícil mas não é impossível é difícil convencer que é o conhecimento que vai fazer a diferença na vida das pessoas que vai fazer a diferença na nossa economia no Brasil então deputada e deputado Vicente vamos votar a favor sim mas nós precisamos sim também ter um comprometimento do governo para ver esse comprometimento de contrapartida dos estudantes na busca do conhecimento na busca de fortalecer não vai ser a nota não é uma nota que eu vou aplicar que eu vou medir o conhecimento conhecimento eu vou medir naquilo que a pessoa conhece que aprendeu não vai ser a nota a nota posso dar 10 posso dar 8 posso dar 5 o que vai a nota é um número ali para enfim ter um parâmetro mas o que conta é o que a pessoa captou e o que ela consegue dali para frente é transmitir e para si e para outros buscando a oportunidade então seria essa minha manifestação obrigada presidente ainda em discussão é senhora presidente eu eu quero eu quero parabenizar também o o deputado Silvio Drevig é a respeito das das colocações dele assim ó eu lhe perguntaria tem algum problema de por exemplo de uma vista coletiva de alguma situação vai haver uma prejudicialidade para a continuidade do programa ou para o início do programa é porque assim entende eu temo até como já foi colocado em plenário esse tipo de assunto né que a gente esteja fazendo um programa meio que assim sem um final sem ver alguma coisa no fim do túnel é apenas um programa de renda é eu 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 falo isso né como representante da sociedade porque como eu disse no início da minha fala né para tirar isso depois isso aí se não amarrar direito deputado Silvio deputada Luciane se a gente não amarrar com 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 a contrapartida isso aí né vai ser um um desaguador né um negócio que simplesmente vai ser um dinheiro praticamente sem sem uma razão de ser então é isso são essas esses questionamentos que eu queria que ficassem registrado né da minha preocupação em se iniciar um programa um projeto bacana não tem dúvida mas a gente tem que amarrar sem essas amarras não tem jeito né então deputado vossas excelências tem tem total razão inclusive eu volto a dizer meu projeto de lei amarrava mais a contrapartida no entanto essa matéria ela está na pauta do acordo de líderes e eu já tive um outro projeto deputado silvio testemunha na comissão de finanças que eu pedi diligenciamento tive que recuar porque estava na pauta do acordo de líderes essas matérias que estão no acordo de líderes elas não permitem voto vista nós precisamos votar mas eu quero aqui propor diante da manifestação de vossas excelências nas quais eu também concordo de que assim que for aprovada a matéria se assim o for no plenário nós façamos uma audiência com o governador e o secretário da educação para discutir a regulamentação porque a regulamentação permite sim que nós possamos exigir contrapartidas tá acho que é possível fazer então respondendo ao seu questionamento porque nós não temos como segurar a matéria mesmo que eu queira e legitimamente tem direito regimental mas é acordo de líderes né e essa matéria entrou como um pedido do governo ok então eu coloco em deliberação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifeste aprovado por unanimidade nós temos então agora a matéria do deputado Fernando Crelli coloca em discussão senhoras deputadas senhoras deputados muito boa tarde talvez nesses três anos no parlamento catarinense seja o meu voto mais especial e o que eu mais aguardava ser relator desse projeto tão importante que realmente vem do segmento eu que fui atleta e hoje é o dia do atleta dia nacional do atleta eu que fui atleta fui dirigente esportivo sei o que representa isso na vida de um atleta de um paratleta principalmente de um técnico de um dirigente mas dos familiares onde muitas vezes um atleta deixa o esporte de lado lá com 13 14 anos porque seu amigo do lado tem uma sapatilha de treino no atletismo e ele está correndo descalço ou o seu amigo do lado tem um kimono para arte marcial e ele não tem ele tem toda habilidade todo comprometimento com a modalidade mas ele não tem equipamento e material e com o Bolsa Atleta Estadual nós vamos conseguir auxiliar além de equipamento além de material não é um salário e sim uma ajuda de custo também a possibilidade de viagens para competições e conseguirem aí títulos nacionais e internacionais para o nosso estado então relatório de voto do projeto de lei número 399.4 2021 que institui o Bolsa Atleta de Santa Catarina estabelece outras providências vamos direto ao voto da análise da matéria no âmbito desta comissão de educação cultura e desporto de acordo com as disposições contidas no artigo 78 do regimento interno combinados com o artigo 146 e 149 todos do regimento interno desta casa constato que a proposta em apreciação é pertinente e converge ao interesse público merecendo pois prosperar nesse parlamento de start no que tange ao mérito da proposta hora em análise constato que a matéria é consolida em instrumento legal com dotação orçamentária e regramento específico necessários à plena execução e perenidade de relevante política pública esportiva no estado de Santa Catarina nessa esteira na forma do anexo único do projeto de lei verifica-se que o programa pretende atender aproximadamente 1.082 atletas com benefícios financeiros de Bolsa Atleta na faixa de 4.200 para o atleta escolar anual até 18 mil para o atleta olímpico e paralímpico só lembrando que nós tivemos 33 atletas olímpicos e paralímpicos que hoje não tem essa possibilidade desse auxílio no que tange ao histórico da legislação correlata verifica que a proposta em comento revoga a vigente lei estadual 13.719 de 2006 que pretendia estabelecer o programa Santa Catarina Olímpico com o objetivo de conceder Bolsa Atleta no estado de Santa Catarina mas que no entanto nunca foi cumprida e executada em sua essência e prática não obstante iniciativa de origem do Poder Executivo Estadual resgata e aperfeiçoa instrumento de fomento ao custeio dos atletas catarinenses inexistente desde a revogação da lei estadual 13.336 de 2005 que institui o Fundo de Esporte na mesma senda a aprovação do projeto de lei que institui o Bolsa Atleta do Estado segue o caminho virtuoso de legislação já existente e consolidada em diversos municípios catarinenses exemplo de Blumenau de São José de Joinville Florianópolis Itajaí Chapecó por oportuno ressalto que o mecanismo de concessão do Bolsa aos atletas catarinenses vai muito além do auxílio estatal e manutenção das condições básicas de atividades de tão representatividade parcial da população catarinense essa monta de recursos representa o reconhecimento do governo do Estado a força e relevância da indústria do esporte e do sistema esportivo catarinense para o desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina ademais os personagens foco da matéria em comento são referências não somente em suas modalidades esportivas mas do conjunto da sociedade catarinense impactando valores positivos na formação e desenvolvimento das novas gerações e na imagem do Estado de Santa Catarina para o Brasil e para o mundo no contexto no contexto da tramitação processual analisar o mérito das emendas aditivas apresentadas pelo deputado Sargento Lima sem prejuízo do intento entendo prejudicados e prossigo pelo não acatamento das mesmas posso que a proposta original apresentada pelo Poder Executivo atende a preceitos organizacionais discutidos e estabelecidos no âmbito do sistema esportivo catarinense respeitando condicionantes e disponibilidade orçamentária e financeira bem como do fortalecimento das entidades de administração do desporto registradas no Comitê Olímpico Brasileiro e Comitê Paralímpico Brasileiro bem como os atletas praticantes de modalidades integrantes do calendário de eventos promovido pela Fundação Catarinense de Esportes entendendo só explicando a emenda do Sargento Lima é uma emenda que daria uma abertura maior a possibilidade de adquirir do atleta se colocar à disposição para receber o Bolsa Atleta mas nesse momento nós não podemos sem previsão orçamentária deixar tão aberto porque vai acontecer o que aconteceu lá no Santa Catarina Olímpico aquele programa que foi colocado abriram demais e não conseguiram atender assim nós deixamos regrados aí para atletas que estão no calendário de esporte atletas do Comitê Olímpico Brasileiro e Paralímpico Nacional antisposto considerando o trâmite da proposição nas comissões permanentes que a esta precederam e tendo encontrado na matéria convergência e atendimento ao interesse público voto no âmbito dessa comissão de educação cultura e desporto pela aprovação do projeto de lei número 0399.4 de 2021 conforme já aprovado também na CCJ e comissão de finanças é o voto senhora presidente eu coloco em discussão projeto de lei 0399 bolsa senhora presidente se me permite só finalizando aqui só dizer que esse é um passo importante extremamente importante para o início do bolsa atleta nós teremos aí um orçamento praticamente um pouco mais de 8 milhões de reais para o próximo calendário lembrando que essas possíveis aberturas de futuro é uma segunda etapa sim que nós precisamos batalhar dar oportunidade para todas as modalidades mas nesse momento é o início é o início de um sonho para o atleta catarinense é o início de Santa Catarina se tornar sim uma grande referência no esporte nacional assim como alguns municípios já fazem em Santa Catarina tendo seu bolsa agora nós teremos o bolsa estadual tá certo coloco em discussão 399 bolsa atleta em Santa Catarina não havendo quem queira discutir coloco em deliberação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifesta e aprovado por unanimidade e foi solicitado que eu encerrasse a reunião porque já temos outra marcada então eu deixo o projeto de lei do GR e também o requerimento para outra reunião ou se não for possível para o ano que vem tá bom agradeço a presença de todos os deputados deputada e encerro a presente reunião da comissão de educação cultura e desporto muito obrigada